Fala, minhas negas! Tudo certo? Bom, hoje tem Fala Mesmo aqui no canal pra vocês e a votação, quem mandou nesse vídeo foram vocês. Eu soltei ontem uma pesquisa aqui no YouTube perguntando se vocês queriam um vídeo falando sobre o caso Naldo Moranguim ou Juliana e Paola Oliveira e vocês votaram no tema Juliana vs Paola Oliveira. E por isso eu tô aqui. Então, se você tá chegando no canal e quer fazer parte da Sorrana que só tá crescendo, se inscreve aqui embaixo. Não esquece de deixar nos comentários tema de vídeo, sua opinião enfim, o que você quiser deixar aqui embaixo nos comentários fica à vontade. Aquele like maroto pra me ajudar na divulgação do vídeo partiu, comenta. Domingo, mais especificamente, deixa eu ver o dia aqui. Dia 10 de dezembro aconteceu uma premiação que todo ano é sagrada no Domingão do Faustão que é o Melhores do Ano. E entre tantos concorrentes estavam Paola Oliveira, que interpretou a Geisa na novela Força do Querer e Juliana Paes, que interpretou a Bibi que era a mulher de um traficante também tava concorrendo a esse prêmio. Naquela expectativa toda quem acabou levando o prêmio foi a Paola Oliveira e a Juliana Paes mesmo tendo sido a sua primeira vez no Melhores do Ano e tendo interpretado uma personagem fantástica, porque a força de atuação da Juliana Paes foi muito grande perdeu esse prêmio. E ela veio ao público contar que quando ela tava indo embora pra casa dela, ela se sentiu muito mal porque ela não tinha perdido aquele prêmio só pra ela. Ela tinha deixado de ganhar um prêmio que ela queria dar pro filho dela porque o filho dela em nenhum momento deixou de ser compreensivo. Quantas vezes ela deixou ele em casa deixou de fazer alguma coisa com a família porque ela tinha que se dedicar pra personagem. Virou um burburinho porque nenhum global até hoje tinha vindo ao público se manifestar por não ter ganhado o prêmio. todo mundo aceitava que o coleguinha tinha ganhado. Só que como a gente sabe todos são humanos e todo ser humano quer ganhar. É natural você pode aceitar você pode entrar pra um jogo pra uma brincadeira e saber que você vai perder e sair bem disso. Só que o que acho que pegou na Juliana Paes foi o fato dela saber que ela não levou esse prêmio por conta da personagem que levou ela a essa indicação não ser uma personagem de índole boa. muito se falou na internet que foi deixada de se votar na Juliana Paes por conta da personagem dela ser uma traficante e a personagem da Paola Oliveira ser uma policial ser uma pessoa de índole boa na novela. Eu acho que os valores estão invertidos porque numa votação dessa você não tá votando no personagem você tá votando no ator e se o ator conseguiu te incomodar a tal ponto de você não querer votar nele porque ele interpretava um traficante é porque a interpretação dele foi fantástica a interpretação dele foi maravilhosa ele conseguiu te passar a realidade e não adianta você deixar de votar num ator numa atriz porque ele interpretou um traficante se essa é a realidade do nosso país se os morros estão repletos de traficantes cidades até pequenas tem seus traficantes então não adianta você tapar o sol com a peneira que normalmente é o que o brasileiro quer fazer só que em meio a todo esse burburinho a Paola Oliveira veio e se declarou pra Juliana Paz dizendo que o prêmio era sim dela que sem ela sem a Bibi não teria acontecido a novela eu vou pôr o print aqui do que ela escreveu pra Juliana Paz que o prêmio sim era da Juliana Paz que sem ela aquela novela não teria acontecido e que o prêmio é pequeno sim diante de todo o amor que foi criado pela equipe durante a novela e que aquele prêmio não era só dela aquele prêmio era de todos só que a Juliana Paz acho que estava muito chateada muito magoada porque comentaram assim pra ela como vocês vão ver aí e a Juliana Paz foi lá e deu um like nesse comentário deu um coraçãozinho da discórdia e virou um burburino por quê? natural ter competição entre as pessoas do mesmo cargo da mesma empresa de trabalho só que é natural vir à tona quando são pessoas que não são famosas pessoas que não trabalharam juntas e no caso as duas faziam parte do mesmo núcleo tiveram uma convivência muito grande e a Juliana expondo isso expôs um lado muito delicado que é o lado da vaidade é o lado onde você não admite que o seu coleguinha seja melhor que você mas acho que no meio de todo esse burburinho o que fica pra gente como mensagem é a análise da situação tá na hora da gente colocar a mão na consciência parar e pensar se o que a gente tá enxergando realmente tá acontecendo ou se aquilo é uma ilusão é algo que a gente cria pra poder justificar alguma atitude quem votou na Paola justificou que foi pela índole e aí a gente vê como tá faltando conhecimento pra nossa população e o conhecimento é uma arma muito importante é algo que te leva além te faz enxergar e entender a situação da forma que ela é verdadeiramente eu tenho com esse vídeo mesmo mostrar pra vocês toda essa baixaria que virou esse prêmio melhor do ano aonde teve o Nego Black sendo premiado e esse sim arrasou cara ele fazia o Sabiá na novela Sabiá pega a visão Fih Iveta também ganhou melhor cantora do ano não concordei queria Anitta com o prêmio Melhores do Ano vai fazer o que né Ivete é Ivete eu espero vocês tenham gostado do vídeo não esquece meu like um beijo e até o próximo vídeo